Olá, boa noite. Estamos começando o Curta TVE. Hoje a gente segue mostrando os filmes produzidos em Caxias do Sul. Só que hoje a gente apresenta um curta-metragem chamado Eu Sou Mais Eu, Ana Maria Mazotti, que é um documentário que foi rodado em parte em Bento Gonçalves e em parte em Caxias do Sul. Ele é dirigido pelo José Martim Stefanon. Vamos então ao curta-metragem Eu Sou Mais Eu, Ana Maria Mazotti. Ela tinha um talento muito acentuado para a música. O brilho era o natural dela. Ela não se produzia, ela não se preparava para aquilo. Então eu achei aquilo mágico, né? Achei ela uma figura extraordinária no palco, né? Ela tocava violão, ela tocava piano e era uma cantora fantástica. São doze horas da manhã, vou descansar, o trabalho já cansei, vou caminhar. Desertor da vida eu sou, quero fugir, descobrir um novo céu que vai surgir. Bento Gonçalves, julho de 2011. Como aluno de um curso de documentário, sugiri para a turma resgatar um pouco da história de Ana Mazotti. Bem, eu conheci a Ana Maria Mazotti com cinco anos de idade. A minha família se mudou para Bento Gonçalves e nós fomos morar na rua Humaitá, em frente ao armazém Santa Terezinha, que era da propriedade da família da Ana Maria Mazotti. Eu me lembro do pai dela sempre chamando ela para ajudar a atender no balcão e ela nunca aparecia. E ele dizia, a Ana Maria está tocando e cantando, só interessa a ela violão e música. Ana Maria Mazotti foi uma mulher muito adiantada no tempo dela. Eu falo isso dos anos 60, que foi quando a primeira vez que eu ouvi falar em Ana Mazotti, foi na época que aqui em Bento se começou a falar em Beatles. A Ana fazia parte do contexto musical de Bento. Na verdade em Bento tinha pouca gente que fazia música. A história ganhou outra dimensão e buscamos novas referências. Permanecer em Bento não era suficiente. Nós tínhamos o papai e a mamãe, uma família muito grande, uma família italiana. A minha mana começou a mostrar aptidão musical muito cedo. Eu nem era nascida e ela quis muito ter um acordeon. Os colégios faziam muitos shows. Renão Dançante, Kermesse e ela estava em todas como cantora. O coral de Bento Gonçalves, o coral da paróquia Santo Antônio, trabalhava com corais de escolas. Inclusive a Ana cantava no arpeje e eu fui, foi o meu primeiro baile. Os grandes conjuntos de bailes da época, eles não tinham cantoras. Além de ela ser a cantora do conjunto, ela tinha o seu conjunto. Tinha os programas ao vivo na rádio difusora e tal. E ela falava numa entrevista que ela tinha recebido do fã clube de Londres uma mecha do cabelo do Ringo. O mundo brigava entre Paul McCartney e John Lennon, a Ana Mazotti era Ringo Star. Ela me ensinava uma sequência de notas musicais. Aí eu estava lá fazendo blam, blam, blam. Aí, espere, espere, tem uma música aqui. E começava a cantar a música. E que música eram? Todas os Beatles. Sempre os Beatles. E a Ana cantava Beatles quando os conjuntos não cantavam Beatles. Quando os conjuntos ainda tinham o receio de cantar Beatles, a Ana já cantava Beatles. Depois vieram outras. Mas ela, eu vou dizer, foi a pioneira. E tu vês todo mundo comportadinho, os terninhos, gravata, etc. Dona Maria Mazotti? Aí veio o ano de 71. Segundo o encontro Bento Gonçalves da Canção, foi quando aconteceu o encontro da Ana Maria Mazotti com o Romil do Teixeira. Ou o Tijolinho. E eles se conheceram, se apaixonaram e pouco tempo depois a Ana extinguiu o Mercy Beats e criou o Desenvolvimento 5. Quando nós vemos, surge o Desenvolvimento com uma formação muito poderosa, com um repertório, um set list muito bem elaborado, com um bom número de músicos e músicos de excelente qualidade. E a Ana chega em Porto Alegre já ao nível de uma banda que até hoje é considerada, que se chama Impacto. Eu não sei se aquela história da colonização, que o que vem de fora batendo tambor é melhor. Mas para quem é de Bento Gonçalves sempre foi muito difícil fazer qualquer coisa aqui. Pelo que eu estou entendendo, ela quebrou paradigmas, né? Tu imagina em 1970. Ela era uma mulher que era dedicada à música, que cantava, que tocava inúmeros instrumentos. Não foi ter uma carreira convencional, uma profissão convencional, e sim uma carreira de artista. Poxa, uma mulher na noite, naquela época, né? Família Italiana e tudo mais, o que que vão dizer? Quem não faz arte, acha que quem faz arte faz por hobby e deve fazê-lo de graça, esquecendo que o artista veste, come, mora e é uma pessoa normal. Quando a luz apaga os bastidores, a vida é real, tu tem que pagar pela aparelhagem porque você não tem aparelhagem. Então você acaba se deparando com o outro lado dessa carreira, que ela é muito ingrata. Ela te exige muito, mas te dá pouco em troca. Até que o artista chegue lá, consiga ter fama, consiga viver disso e consiga viver bem disso, o artista trilha um longo caminho. Eu acho que esse foi o crime que se cometeu, foi de não dar o espaço que a Ana precisava. Ela foi embora de Bento, ela foi lançar o disco dela, num tempo onde as coisas certamente eram muito mais difíceis do que hoje. Aí ela começou, ela mudou totalmente do som do rock e ela passou para o jazz. Ela foi para o Rio, foi para São Paulo e daí foi cantando em Casas Noturnas, Rio-São Paulo, Tamatete, Viva Maria, Jazz Mania, People, Hotel Meridian. O trabalho de Ana ganhou o Brasil e o mundo. Seguindo seus passos, tivemos que acessar o eixo Rio-São Paulo. Seu Lula, qual foi o primeiro encontro entre o senhor e a Ana Basotti? O primeiro encontro foi o seguinte, um amigo nosso comum assistiu a Ana num show que ela deu na Barra da Tijuca. E falou comigo da possibilidade dela ir ao meu programa. E então eu fiz um convite. Para vocês terem noção, a Ana trabalhou com Hermeto Pascual. Ela trabalhou com Quincy Jones, que era, não sei se já era na época, mas que depois veio a ser o arranjador do Michael Jackson. Ela ficava o dia inteiro, junto com Hermeto Pascual, tocando o dia inteiro, improvisando os dois juntos. Inclusive, ela se dava muito do pianista americano, o Chico Coreia. Para quem ela fez até uma música, né? O grande Chico. Foi um dos momentos mais incríveis da vida dela, que foi quando ela pôde dar uma canja num show dele, quando ele estava se apresentando em São Paulo. Ela disse que receberam uma carta do Chico Coreia e que ela iria mandar filtros dos shows dela para ele. E quem gostava muito de dar canja ir lá e fazia questão de participar dos shows dela e da canja é o Alex Malheiros, que era do Asimuth. Eu acho que a música da Ana não foi tão popular, foi uma música mais apurada, mais voltada, porque o jazz, o mestrado de jazz, não foi esse, não era esse, não era esse, não foi, nunca foi, mas sempre assistiu. Fez sucesso na noite de São Paulo, do Rio, gravou um disco ao vivo num festival no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, e já havia gravado um disco anterior, um disco solo. Eu assisti a uns três ou quatro shows dela. O primeiro foi na Sala Funarte, um show dirigido por Rés Cardoso, espetacular. O segundo foi até o Intercontinental e o terceiro, me parece, foi o último dela aqui em Niterói, numa casa chamada Nona Madeira. O músico brasileiro, ele é empurrado pra fora, porque ele não encontra mercado aqui no Brasil, ele não consegue sobreviver aqui no Brasil. Os artistas da Amazônia se preocuparam justamente com isso, com a falta de espaço pro artista se apresentar, a pouca divulgação na imprensa. O que se divulga é o que se deixa de pior, é o que a gente chama música descartável, o lixo musical. Quando eu tinha cinco anos de idade, a gente tinha um cachorro chamado Tite, e esse cachorrinho arranhou o seio dela, pulando de um lado pro outro, e esse arranhão virou um câncer que levou o seio dela inteiro. Ela me abraçou e desabou, porque ela já estava doente, aí ela me contou o processo que ela estava passando. Na última vez que estivemos juntos, foi nesse show do Nona Madeira, ela pela primeira vez se queixou de dor de cabeça e cansaço. Eu jamais poderia imaginar o que ia acontecer. Ela disse, pá, bicho, eu tenho que cantar, bicho. Aí ela secou as lágrimas, passou uma água no rosto, assim, se recompôs, e ela disse, vamos embora. Ela disse, vida de artista não é fácil, né, minha amiga? Se não faça isso, você já ganhou aí uma vez essa luta, você pode ganhar. Se não dá, não dá, não. Já foi pra cabeça. A doença já foi pra cabeça. Um beijo a Deus. Há três meses de entrar na primeira turnê internacional, meu show internacional, ia sair do Brasil, ela teve câncer e depois de um mês, de forma forte, antes, o câncer levou ela. Um dos momentos mais marcantes de toda a minha vida, quando ela abraçou a minha mãe, dizendo assim, mãe, eu tô indo. Chegou a minha hora. Eu, nessa noite, eu peguei o cotinho dela e levei pra rádio e fiz o programa em homenagem a ela. Eu acho que a Ana deixou pra nós, aqui em Beto Gonçalves, nós que éramos fãs dela, ela deixou um norte. E é muito massa ver a memória da minha mãe, o trabalho que ela fez e a influência que ela ainda pode dar pra mim, pra gente, pra vocês, pra outras pessoas, a partir desse trabalho que a gente tá fazendo juntos. Ela tinha tempo pra tudo. Pena que a cidade não teve paciência e nem tempo pra com ela. Música 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 Estamos de volta com o Curta TVE. Hoje a gente assistiu ao documentário Eu Sou Mais Eu, Ana Maria Mazotti, do José Martins Tefanon, um curta-metragem de Bento Gonçalves. E agora a gente conversa com o diretor de fotografia do filme, o Rogério Rodrigues. Seja bem-vindo, Rogério. Boa noite. E também com a Deise Chagas, que é produtora e montadora. Tudo bem? Tudo bem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saber de vocês, o que é esse núcleo audiovisual cenecista? Bom, o núcleo surgiu da junção de algumas pessoas que têm interesse em produzir audiovisual em Bento Gonçalves. Nós começamos com um curso, Tutu Vero, que é um curso de documentário. E desse curso nasceu esse documentário, da Ana Mazotti. Quem é que dava esse curso, Tutu Vero? O curso é administrado pelo Boca, o Boca Migoto, que é aqui de Porto Alegre, que é diretor já há muitos anos aqui. E pelo Felipe Guia Martini, que é de Caxias do Sul, ali na natural de Caxias. E os dois foram para a Serra para dar aula na faculdade, num curso de publicidade, que é até a curiosidade, né? Que um curso de publicidade tem um núcleo de cinema, assim, né? De produção audiovisual. E aí, a partir dessas pequenas fomentações, assim, surgiu todo, estourou esse boom, né? Que foi primeiro, as iniciativas iniciais foram os cursos de extensão e documentário, como o Rogério falou. E a partir disso, houve um pequeno movimento que surgiu o núcleo. E daí, então, os dois professores que encabeçam o núcleo também são as professoras do curso, que é o Boca e o Guia Martini. E como é que vocês se incorporaram a esse projeto, desse documentário, Eu Sou Mais Eu, sobre a Ana Maria Mazotti? Bom, eu sou aluno do curso de publicidade. Fiquei sabendo do curso de documentário a partir da publicidade e resolvi fazer. Adorei e, a partir disso, não parei mais de trabalhar com audiovisual. Ah, já fiz esse outros audiovisuais depois desse? Sim, fiz mais dois. Sempre documentários ou também... Um documentário, Um Bássio Sucristo, Um Beijo Suposto, que é sobre uma italiana que morou na serra. Ele até está sendo escrito em alguns concursos. E também um de ficção, que é Não Antes das Eleições, que também foi lançado esse ano. O nome é Não Antes das Eleições? Foi lançado no dia 2 de outubro. Ai, que legal. E, Deise, quais foram os maiores desafios de montar esse filme sobre a Ana Maria Mazotti? O que foi mais difícil aí? Tu já tinhas alguma outra experiência com montagem? Com montagem é não formalizadas, assim, não no âmbito profissional. Na época, eu era monitora do laboratório audiovisual, que os dois professores, o Boca e o Felipe, dão aulas de rádio, TV e cinema lá na faculdade. Então, havia montagens, assim, acadêmicas, não com o documentário que seria lançado, não no âmbito profissional. Mas, na hora de montar o documentário, a nossa maior dificuldade foi a adequação dos formatos de imagem, né? Que a gente teve ali uma diferenciação na linguagem, onde o diretor se inseria no filme, né? Relatando, então, a gente teve aqueles problemas com as imagens que foram gravadas via Skype, né? Que foi uma dificuldade de viabilizar ainda da equipe de produção para São Paulo-Rio. Então, assim, a escolha das ferramentas ou a escolha de como adaptar essa imagem do Skype para a linguagem foi uma das grandes discussões, assim, na hora da montagem. Seu Lula, qual foi o primeiro encontro entre o senhor e a Ana Mazotti? O primeiro encontro foi o seguinte, um amigo nosso comum assistiu a Ana num show que ela deu na barra da tijuca e falou comigo da possibilidade dela ir ao meu programa. Eu imagino que esse deve ter sido também um desafio para ti, né? Como diretor de fotografia. Com certeza. Como captar melhor aquela imagem do Skype, que já é um pouco difícil. Exato, que é uma imagem do computador, que passa por um monitor, então foi um pouquinho mais difícil. Mas também foi interessante e enriquecedor. Um problema, digamos, a logística acabou resultando numa mudança no formato do documentário. Que é a inserção do diretor como personagem. Isso, exatamente. E em relação às imagens antigas, vocês tiveram que dar algum tratamento especial àquelas imagens? Porque a gente vê que tem bastante imagens na época e tal. Sim. Ela teve pós-produção, né? Ela teve... Na verdade, a gente procurou colocar as imagens originais na montagem. Daí, na pós, ela recebeu um tratamento igual, só que diferenciado da imagem fílmica e da imagem fotográfica. Mas o tratamento foi tudo na pós. Vocês já conheciam a história da Ana Maria Mazotti? Ou foi uma novidade trabalhar com a Ana Mazotti? Foi uma novidade através do formato do curso. O curso, todos levam argumentos e através de um pitch se escolhe um argumento. No caso, foi escolhido da Ana Mazotti. Diz para os nossos telespectadores o que é um pitch. O pitch seria uma discussão entre vários argumentos, onde alguns vão para o buraco, por isso do pitch, e sobra um que vai ser filmado, que vai ser o da equipe. E tu, Diz, já conhecias essa história? Não, não conhecia também. Até foi... A escolha foi meio que unânime, assim, porque a gente começou a partir do momento que foi começado a citar nomes. Quando o José, que é o diretor do filme, foi a pessoa que trouxe o argumento, quando ele começou a trazer o nome das pessoas que se envolveram na história da Ana Maria Mazotti, que a gente tem ali Hermeto Pascoal, Ticoria e as próprias pessoas que assumem uma influência cultural na cidade de Bento Gonçalves e na cidade de Caxias, que a gente tem ali, Cláudio Troian, o Ademir Antônio Baca, que é escritor na cidade. Quando a gente começou a reconhecer a grandeza que essa história pudesse ter, assim, a escolha foi muito unânime, assim. Mas antes do argumento chegar até nós, ninguém tinha ouvido falar... Exceto o José. Na Ana Mazotti, exceto o José. E o mais interessante é que depois que a história veio à tona, assim, chegava para a pessoa na esquina. Já ouviu falar em Ana Maria Mazotti? Nossa, fui no baile da Ana Maria Mazotti, ouço super fã, toco as músicas dela. A história ganhou um corpo, assim, que é uma dimensão que a gente até não imaginava, assim, enquanto realizadores, né, de que a história tem uma repercussão. E como produtora, foi difícil conseguir essas pessoas para falar? Quer dizer, como é que foi o contato com essas pessoas para conseguir esses depoimentos? Inclusive, vocês têm um depoimento de um filho dela, né, que mora onde? Em Goiás? Em Alto Paraíso de Goiás. E é, foi... Num jornal local a gente deu um depoimento que é... A cada nova descoberta surgiam novas expectativas e novas descobertas, né, a gente criou um núcleo de pesquisa também, que trabalhou junto comigo ali na produção, e esse núcleo de pesquisa se aprofundou, assim, na busca dessas pessoas. Tanto é que a gente conseguiu o contato de muito mais pessoas que não entraram para o documentário. O pai do Tony Mazotti, né, o esposo da Ana Maria Mazotti também, conseguimos entrar em contato com grande parte da família, assim, e a nossa tristeza profunda, assim, de produção foi realmente não ter um contato pessoal com essas pessoas, né. Mas aí, então, entra toda a questão da adequação da linguagem... Sim, e até porque a proposta era um curta-metragem, então a gente tinha que restringir o número de depoentes. Então, vocês acham que daria um longa essa história? Com certeza. Com certeza. Porque a história é muito riquíssima e ela tem recursos para isso, né, historicamente. E vocês? Quais os próximos projetos de vocês? Não sei se vocês estão envolvidos ainda com outros curtas. Como é que está? O núcleo, né, está com o próprio núcleo, está com um projeto sobre os afinadores de gaita da Serra Gaúcha, ali de Bento Gonçalves. A gente ainda não tem um nome definido para o curta, documentário, mas está se trabalhando esse projeto e, em paralelo a esse, eu estou trabalhando num outro curta de ficção, que também não tem um nome definido. O roteiro que eu recebi está só Parasitas do Lodo, mas não sei se vai ser esse o nome final, até acredito que não. Que história é essa, Parasitas do Lodo? É enigmático. É uma, não digo um trailer, mas é uma espécie de uma investigação policial sobre uns casos verídicos que aconteceram aqui no sul de Santa Catarina. Que a gente vai tentar trazer, não a história em si, mas trazer o extrato dela para a tela. E essa história, Eu Sou Mais Eu, Ana Maria Mazotti, vocês já fizeram sessão lá em Bento, não? Já, duas sessões, uma sessão de lançamento e uma sessão de exibição na faculdade. E como é que foi a recepção ao curta? Bom, o lançamento, assim, foi um espetáculo, assim, foi, na verdade, a história, ela mexe muito com o sentimento ali, né? A questão da vida da Ana e do sucesso que ela teve, assim, e até porque, assim, as diárias de gravação desse documentário foram duas, né? 30 e 31 de julho de 2011. Só que o envolvimento, assim, tanto da pós-produção como pequenas captações, assim, que a gente teve que agendar com as pessoas de fora via Skype. Então, se prolongou muito, assim, foram praticamente cinco meses, assim, de gravação e envolvimento e conversa e novas descobertas. Então, assim, a gente foi praticamente um filho, assim, né? Foi o nosso primeiro produto como núcleo ainda não institucionalizado, mas já estávamos fazendo essa fusão, assim, curso documentário, núcleo, cenicista. Então, estava todo mundo muito emocionado, assim, no dia do lançamento foi um espetáculo, a gente teve a grande oportunidade de contar com a Lucinha Mazotti, que é a irmã da Ana Maria Mazotti. Que é aquela que deu a entrevista. Que é aquela que deu a entrevista. É um teatro, aquilo, onde ela está? Isso, é o Teatro São Carlos, em Caxias Sul. Ela deu uma belíssima apresentação para a gente no dia do lançamento, assim, emocionou a todos. Ela cantou uma música, a música Eu Sou Mais Eu, que levou o nome do documentário justamente por ser a música mais significativa da Ana, onde ela relata, ela coloca na letra ali toda a sua personalidade muito forte, assim. E daí, então, assim, no dia do lançamento a emoção tomou conta, assim, daquele palco. Foi um grande momento. Eu não esperava a sala de cinema lotada e também não esperava o reconhecimento do público com o nosso trabalho. Então, para mim, foi bem emocionante. E vocês planejam escrevê-lo, escrever esse curso em festivais, alguma mostra? Sim, já está sendo estudado. A gente tem uma pessoa efetivada no núcleo, né, que trabalha com a logística, já está sendo estudado os concursos que têm a disponibilidade, que se adequam, né, ao nosso documentário para a inscrição, assim, já. Para a gente encerrar, o Rogério falou dos projetos dele. Tu está engajada nos mesmos projetos ou tu está em outros? Não, a gente caminha junto, porém separados, assim. O Rogério tem um outro grupo que ele acompanha, que ele trabalha junto. Eu trabalho mais com a área de produção, até estava vinculada a uma instituição fazendo só produções locais para Bento e Gonçalves. A gente trabalhou com algumas grandes produções que gravaram lá recentemente. E agora os meus próximos trabalhos estão só para janeiro de 2013, que a princípio não está nada fechado ainda com as produtoras, então talvez não seja o momento assim, mas eu tenho dois audiovisuais para trabalhar em janeiro, além desse do núcleo, né, que é sobre os afinadores de gaita, que esse a gente já tem em data marcada, quinta e sexta, agora ocorrem as gravações dos afinadores. Bacana. Boa filmagem para vocês. Obrigada. Espero que a gente possa em breve ter de novo esse pessoal de Bento Gonçalves aqui conosco. Esse foi o Curta TVE de hoje. A gente volta semana que vem com outros filmes para vocês. Até mais. Uma boa noite a todos. Tchau. 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 Obrigado.